Gostei, e no fundo, uma prova do que é a emoção deste clube. Evidentemente, não goste de se o Fábio seja expulso, mas a forma como ele mostrou o que é ser vitoriano, o que é defender as nossas cores, o que é defender perante o banco de suplentes do Aves, que estava um pouco excitado, mais do que nós também, não sei porquê. Acho que nós devíamos estar mais excitados que eles, mas pronto, até porque estávamos a jogar na nossa casa. No fundo, o Fábio representa, ou representou ali, aquilo que é a alma vimernense, que está enraizada nas nossas bancadas e também está enraizada nesta estrutura que nós temos. Não gosto de ver ninguém expulso, mas como ele não joga, é pá, pelo menos, tenho aqui um gajo para me defender, se isto voltar para a porrada tudo, tenho aqui o Fábio para me defender.